Eiii, meus amigos, mano, estou pensando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, o canal do Andorrent é o seguinte, rapaziada. Hoje, o Luquinha e o Platão veio lá na puta que o pariu pra vir aqui em casa hoje. E, mano, o que vocês mais comentaram nos vídeos era pra ter o racha de som e um rolê. O rachinho a gente... O rachinho ainda vai deixar pra amanhã, porque todo mundo não quer perder, tá ligado? A gente vai carregar todo mundo, vai deixar ela no esquema. Mas hoje, rapaziada, tipo, agora mesmo a gente vai dar o melhor rolê das nossas vidas e a gente vai ser preso! Uhul! Uhul! Quem quer ser preso, fala eiii! Uhul! E aí, foi o seguinte. Mano, a gente vai dar um rolê com a Hilux, com essa S10. Mas, mano, tem uma saveira aqui atrás, mano, lotada de som, prabíssima. E, mano, a minha, a minha, velho, olha isso. Isso aqui é pra nós, né? Isso aqui é pra nós. Isso aqui é elite, tá ligado? Isso aqui é coisa fina. Mano, sem mais enrolação, vamos dar o rolê. Ô, quem quer dar o rolê com nós? Jamie, ó, você vai ir. Jamie vai fazer as gravações, mano. Que coisa de pedir um clipe que eu quero postar até no Instagram depois. Se você não me segue, ó, segue aí. Mano, olha, meu Deus, vamos acabar com tudo? Chaco, você vai ir ou não vai? Olha lá, o chaveiro do Chaco chegou. Chaveiro, chaveiro. Chaveiro, chaveiro, chaveiro aqui, ó. Chaveiro, bambu. Ó, ô, tem mesmo. Ah, mano, olha esse som desse menino. Tá vendo o Chaco? Tem não? Tem lá dentro. Ô, Chaco, você quer que nós, cara? Não, cara, vamos lá cortar o cabelo. Não, ninguém vem de evento amanhã. Amanhã tem evento, hein? Amanhã eu vou ligar o som. Amanhã, mano, ó, carrega. É isso, entendeu? Amanhã, aqui, eventinho, quem, cara? É, churrasquinho. Vou ouvir de BM, então. Você não tem som, mas traz seu berrante pra fazer um barulho. Falou o mai corno de todos, né? Que é eu, hein? Ah, então, beleza. Ah, então tá bom. Amanhã, amanhã tá lá no eventinho. Caralho, desliga a minha CB1000 aí, mano. É só a Lamborghini, só. A Lamborghini chegou. Essa casa é muito legal, mano, eu amo essa casa. Vamos, vamos nessa? De nada, chegou a Lamborghini. Hoje, a gente vai ser preso. Tem quem vem comigo, Roma? Cola aí. Você vai com o James, tá? Demorou, cara. Você vai trabalhar, você não vai curtir. Eu vou curtir. Ah, você vai curtir? É. Eu curto trabalhar. Ah, então. É isso aí. Rapaziada, eu vou carregar vocês, enquanto Coronado vai pegar minha Land Rover e vai gravar a gente por fora. E eu vou ser preso. Uh! Mano, ó, vamos tentar não ser preso hoje, por favor? Hoje não é um dia legal pra ser preso. E amanhã tem um evento, tá bom? Bora! Mano, vai ser legal, hein? Nossa senhora, né? Vai ser muito brabíssimo. Nossa, né? Que bagulho louco. Legal, né, mano? Eu vou ligar aqui, ó. Todos os LEDs. Nossa! Legal, né? Não vi por dentro ainda não, velho. Você não tinha visto, né? Você nem andou, né? Não. Não, nunca vi. Você não viu isso. Rominha. Mano, você vai ver o tanto que é alto aqui dentro, velho. Deixa eu ligar ali a luz. Rapaziadinha, agora começamos o grande rolê. Mano, de verdade mesmo. Lá pra trás o bagulho, os caras acabando com tudo, mano. Juro. Rominha do céu. Mano, que trupé, velho. Que trupé louco, velho. Na hora, hein, velho. Que rolê, hein, né? Foi um rolê nervoso. Olha os caras acabando com o mundo. Chama, meu filho. Tá pega. Segureta, que agora tem que trocar de baixa. Ai. Não sobe o meu carro. Primeira. Meu Deus. Olha, todo mundo tá indo, mano. Olha esses caras. Mano, nós acabamos com tudo. Tá pega. Aí, ó. Nossa. Olha lá. Nossa, mano. Você é louco, cara, velho. Olha isso. Malo. Tá aí. Mano, olha isso, gente. Causa demais, rapaziada. Que que é isso? Você tá doido. Mano, tô de cara. Mano, você é doido. Tô de cara pra caramba. Vamos passar aqui, ó. Olha isso. Mano do céu. Tá acabando com o mundo, filho. Juro. Eita, bexiga. Mano. E aí. Bacuia é brabo, hein? Meu amigo do céu. Mano, eu ouvi. Não tem nada. Olha. Você tá doido. Abriu, abriu. Vai aí se racha. Vem, puxão. Meu, eu tenho vontade de só não ganhar. Chama. Artova. Cheia de mão, filho. Isso aqui, senhor. Cheia de mão, filho. Tomara, toma, toma. Ah, final. Chama, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abri aqui. Já foi batendo. Toca de marcha. Nossa, abri. Mostra pro DJ Nemo que você é foguenta Mostra pro DJ Nemo que você é foguenta Senta, 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 se concentra Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta Senta, senta Rapaziadinha Que rolê foi esse? Mano do céu Senta, senta Não, eu tava indo de boa Não, eu tava indo quietinho Eu falei, mano, eu falei Não, eu tava indo de boa Nossa, eu tô indo de boa Eu tava indo de boa Senta, senta Chama. Quer fazer uma take? Subos. Você quer tudo ou só? Aí, olha que coisa linda. Mano, que rolê é esse, rapaziada? Coisa linda, mano. Bonito, bonito. O ruim é que não acaba com o mundo, né? Pessoas. Toma. Aí foi. Aí falta mais. Nossa, que coisa linda. Vocês andam assim toda vez? Eu não costumo sair muito cabelinha, mano. É um lugar mais alto. Ô, eu ligo o som no carro, mano. Eu ouvi uma música alta. Aí eu olhei pra trás. Cadê o... Aí. Mano, não saiu tocando todos os alarmes. Aí eu falei, os caras vão passar... Não. É, eu falei a área verde, né? É, a força verde. A força verde. O snare game não vai tudo manter. Mas o alarme lá não é disparu. Ah, não. Todos da cidade, sim. E amanhã vai ser pior, viu? Não, não é pra... É uma brincadeira? É, não. Mano, quase que a gente vai tudo preso. Mas vamos deixar pra amanhã? E hoje... Vai preso amanhã? É. Porque hoje... Hoje é amanhã todo dia. Manhã não conseguiu. É, hoje... Hoje eu acho que na cidade a gente deve estar com umas três estrelas. Tem alarme de frente. Você tá doido, rapaziada? Olha isso aqui, mano. Que rolê brabo. Rapaziadinha, olha só isso aqui, mano. A gente fez um rolê. Um rolê no Botânico. Só que sem gole, né? Sem... E sem música alta. Mas o que nós queria era acabar com tudo aqui. Ô, vamos fazer o seguinte? Amanhã, depois do evento... Que hoje a gente não pode ser preso. Né, Maí? Amanhã, depois do evento... Vamos arranjar um rolezinho noturno pra nós ir? Bora. Acabar com tudo? Um barzinho? Tipo... Vamos fechar o tempo. Mano, tem um barzinho lá na Paranaguá, chama. Né, passa ali, mano. Nossa, tem vários barzinho nervoso. Aham. Terça, Félix? Terça, pode ser que tenha. Mano, é a ruazinha do barzinho. Ó. Ele é top, hein? Olha isso aí, rapaziada. Que brabíssimo. Por que, mano, o som não tá tocando? Quero tocar. Quero deixar a paragem tocando também. Rapaziadinha, agora a gente vai tirar a grande thumb perfeita. Nossa, isso me deu uma fotona linda. Chama, filho. Uma do ladinho da outra, bem juntinho. Nossa, vai ficar top. Tá vendo graça, não é? É, ué? Isso aqui tem bicara. Vai subir no meu carro. Olha. Chama. Mano. Coisa linda, coisa linda. Coisa boa. Pode vir, pode vir, pode vir mais. Do outro lado. Aí, aí. Rapaz do céu. Tá formando a quadrilha, hein? Olha isso. Olha aí, é isso? Ah, isso, isso. Isso, isso, isso. Vai um pouquinho mais pra frente só. Vai um pouquinho, vai pra esquerda. Isso. Nossa, boa. Boa, rapaziadinha. De verdade mesmo. Que rolezão foi esse? Mano, tiramos uma thumb aqui agora. Posicionamos os carros. Mano, tamo trocando uma ideia. E aí, Jamie? Da hora ou não foi? Tipo... Mano, diferente. A gente não tá acostumado com isso aqui. Não. Aqui, pra quem vê, isso aqui parece tipo... Nossa, é coisa de outro lado. Um disco voador. Um disco voador, velho. Eu gravei umas takes on a Monstra, hein? Nervoso? É um top clip, não, hein? Nossa, da hora, velho. E aí, Neil? Gostou? Ah, da hora, velho. Gostou mesmo? Vamos arrumar. Filha da mãe. Eu sabia que você ia fazer isso, mano. Eu fiquei... Eu fiquei assim. Eu não vou avisar. Mas eu fiquei esperando. Faz mais uma de novo pra mim ver. Faz uma de... Uhul! Legal, hein? Sabe o que você vê? Também, então. A caga boa, né? Não aguenta, Chifrudo. Uhul! Ah, não faz o gosto de chifrudo. Legal, né? É a beleza do chifrudo. Brabíssima, rapaziada. Ô, eu tô querendo chamar alguém pra levar meu carro embora. Vocês também? Eu tô com medo de voltar. Só um militar. Só um militar. Gente! Mano, brabíssimo, mano. Empate. Valeu. É nóis. Foi nervoso, hein? Então, bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Olha isso aqui, mano. Mano, já escureceu. Ô, eu tirei uma foto brabíssima aí hoje, senhor. Coloca a foto aí minha, que você tirou coisa linda, fina. Foto linda. Olha, coisa... Mano, fiquei aqui no meio. Essas luzes aqui foi... Mano, ficou muito bonito. Você tá maluco. Vamos nessa? Bora. Então, bora, filho do Bill. Mano, você tá doido, hein? Ô, vamos ir menos ousado na volta? Ó, que cara! É, rapaziadinha, nervoso. Gostou, minha? Mano, demais. Você nunca tinha andado já vendo o rolêzão? Fazia tempo que andava o rolê. Ainda mais assim, velho. Sei lá, que da hora, né? Legal, né? Mano, agora eu quero colocar uma música. Ô, me indique música aí pra me ouvir. Eu só tô ouvindo aquela do Mandelão lá. Eu quero trocar de música. Só o Mandelão. Só o Mandelão. Rapaziadinha, chegamos já em casa. Mano, deu tudo certo. Mano, que rolê foi esse? Mano, da hora demais, mano. Valeu. Valeu, rolêzão. Mano, pagou bravíssimo. Faltou um integrante, né? Um se perdeu. Olha lá. Chegou agora? Chegou. Meu Deus. Perdeu ele pelo guardia de trânsito. Mano do céu. Olha, tem uma hora que eu tava vindo. Eu só vi o Giraflex. Só vi o Giraflex. Eu... Eu... Olha, apertei todos os botões que tinha no carro. Quase que eu liguei ele. Falei, fala do carro. Tão medo que eu fiquei. Então os botões desligam o LED, desligou o som, subiu a suspensão. É, mano. Mano, tem uns oito comandos pra você fazer. É igual a mãe do GTA. Mano, ele faz... Mano, você sobe o carro, desliga o som, pega os quatro botões do LED, apaga tudo. Finge que você nem viu. É tipo isso. Mano, mas é isso. Se você curtiu esse vídeo, rapaziada, deixa o like, mano. Valeu. Jamin, da hora? Massa demais, mano. Mano, o Jamin gravou pra caralho também. Valeu, mano. As mais diferentes foi o Jamin gravou. Pra bici. Eu gosto de estumar também. Eu gosto de fazer umas tristes. Da hora. Mano, e é isso. Valeu, mano. Falou. Fui, rapaziada.